o porsche kn 2017 é código de falha de marcha lenta irregular mistura pobre no banco um e banco dois a gente fez o diagnóstico aí o problema está aqui ó e a fragma da tampa desmontamos tudo aqui os coletores vamos limpar uma tampa já trocamos diafragma que vai aqui dentro não tinha da tampa de válvula tem que desmontar bastante coisa aqui mas nós chegamos tiramos maneiras por alguns vídeos para ver o passo a passo aí mas não tinha mangueira e aqui tá os três injetor de um banco e os três de outro banco banco um banco dois para tirar o coletor tem que tirar o tubo do reio do banco de baixo aqui ó senão ele não sai entendeu e agora a gente vai montar tudo aí vai fazer uma revisão de óleo os filtros e depois a gente volta com o resultado aí no segundo vídeo para o canal